Nesta quinta-feira acontece aqui no Cine Vitória a roda de conversas com o diretor Tiago Mendonça e quem vai falar mais sobre esse evento com a gente é a Rosângela Rocha, ela que é responsável pelo Cine Vitória. Rosângela, fala um pouco pra gente sobre esse evento. Olá a todos, o evento ele traz a exibição do filme Curtas Jornadas Noite Adentro e traz o Tiago que é o diretor do filme para fazer essa roda de conversa. Então serão duas sessões, às 15 horas e às 18 horas e todas as duas sessões vão ter essa conversa com o diretor. Então por que dessa iniciativa? Além de dar acesso ao cinema brasileiro que é um dos nossos objetivos, também de propor as discussões sobre o que o filme trata. E a gente tem esse plus aí do filme com a presença desse diretor. Então nem sempre o realizador, o público tem esse contato com quem fez o filme. Então para você que gosta de samba, o filme fala de seis sambistas paulistanos que se encontram à noite, ao dia trabalho, nos seus diversos trabalhos e à noite eles se encontram para fazer essa roda de samba. e tentar uma sorte maior aí com a música. Qualquer pessoa pode vir participar do evento? Sim, a gente tem os ingressos aqui, a sessão das 15 horas a gente fez um preço promocional de 5 reais, mas as das 18 seguem o fluxo normal do ingresso de 26 e 13 a meia. 26 inteira e 13 a meia. Para finalizar, então faz de novo esse convite para o pessoal vir mesmo participar do evento. Você que gosta de samba e de filme brasileiro, não pode perder a oportunidade de ter aqui o diretor do filme Curtas Jornadas Noite Adentro, nesta quinta-feira, 29, às 15 horas e às 18 horas. Venham ver. Obrigada, Rosângela. Então, a programação de domingo já está feita. Laís Borges, para o Jornal da Peripê.